A polícia vai investigar o caso de um homem de 56 anos que atirou na esposa e depois, gente, ele se matou. A Laís Possani tem as informações desse caso. O fato aconteceu na noite desse domingo, dentro do apartamento onde o casal morava, que fica nessa rua, no Morro da Glória. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher que trabalhava como empregada doméstica para o casal, informou a PM que, por volta de quatro horas da tarde, os dois chegaram em casa e começaram uma discussão na cobertura do apartamento e que, algum tempo depois, ouviu disparos de arma de fogo. A testemunha foi até o local e viu os dois caídos no chão. Um revólver calibre .38 foi localizado pelos militares. Ele estava próximo aos corpos. No boletim de ocorrência, feito pela polícia militar, a mulher foi identificada como vítima de um homicídio. O coronel dos bombeiros teria cometido suicídio após o crime.